Bom dia galera, canal Tinga de Zio, aqui na cidade de Palmeira dos Índia, mostra pra vocês aqui um pouco aqui da cidade de Palmeira dos Índia, aqui você cuida, compartilha e comenta, continue deixando aquele like que ajuda bastante o canal do Tinga de Zio Tinga de Zio Aqui é onde tinha um posto E o nome desse posto aqui era Pá de Cisla Aí foi desativado Agora não existe mais um posto aqui Pá de Cisla Galera, isso aqui, nessa rua aqui, tem três ruas aqui, e é interligado, aqui é onde tem a feira aqui, dia de quatro e dia de sábado Vou mostrar pra vocês aqui o movimento E hoje não é dia de feira Mas tem umas bancas também aqui, que é todo dia também Aqui na cidade de Palmeira do Zinho, canal Tinga Tizil Aqui você curte, compartilha e comenta Continue deixando joinha que ajuda bastante no canal do Tinga Tizil Bem legal, hein? Essa aqui é a B36 Aqui na região de Palmeira do Zinho, canal Tinga Tizil Agora, nesse momento aqui, eu vou finalizando pra vocês Um outro dia, um outro abraço E continue deixando aquele like que ajuda bastante no canal do Tinga Tizil Aí nós ficamos juntos e misturados, beleza? Valeu, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau